Acabamos de chegar em uma das cidades mais conhecidas aqui do sul da Itália. É tudo muito caprichado, não somente a natureza, como a arquitetura do lugar. Olá pra todo mundo, sejam bem-vindos ao canal Blog da Valer. Eu me chamo Valeria, a Pires mora na cidade de Milão, e hoje eu vou levar vocês para conhecerem mais duas cidades da costa malvitana. Estamos falando da cidade de Sorento e Positano. Caminhar pelas ruas de Sorento parece que nós estamos em um cenário cinematográfico, tudo tão lindo, tão perfeito, nem parece real. Além disso, a gente sente frequentemente o perfume do limão siciliano que tem por toda a parte ali. Acabamos de chegar em uma das cidades mais conhecidas aqui do sul da Itália, sobretudo pelos limões, estamos falando de Sorento, e ela tem uma vista sensacional e vou mostrar aqui pra vocês. A cidade é pequena e muito fácil de ser explorada a pé. Inclusive, você vê muitos bares, restaurantes e negócios locais. Seguimos imediatamente para Marina Grande, afinal a cidade nasceu daquela vila de pescadores. Marina Grande serviu de cenário para a produção do filme Paner Amore E, estrelado pela grande Sofia Loren. Sorrento não possui praias com longas faixas de areia, mas isso não é um problema para eles não. Inclusive, eles criaram piês de madeira onde é possível nadar, tomar banho de sol durante os meses de verão, de um jeito bem glamouroso. caminhar pelas ruas estreitas da cidade e admirar aquela paisagem panorâmica incrível que a cidade tem a oferecer. E a nossa segunda cidade visitada é Positano. Positano é o cenário perfeito para você dizer que realmente está no sul da Itália. é tudo muito caprichado, não somente a natureza, como a arquitetura do lugar. Bem, nós acabamos de chegar aqui na cidade de Positano, a cidade que é muito conhecida, sobretudo aqui no verão europeu. Então, a gente vai registrar tudo o que a gente encontrar aqui de legal para vocês e confiram aí. Se você quiser curtir o verão em uma das praias, você precisa escolher se quer ficar na praia privada ou na praia pública. Na praia privada, você paga uma taxa e você tem acesso a cadeiras, guarda-sóis, banheiros, toalhas e serviço ao bar. Já na pública vai ser um pouco mais disputada, mas também você vai poder disputar da paisagem. pontos turísticos que você não pode deixar de visitar em Positano é a Igreja de Santa Maria Assunta, até porque dali você vai partir a caminhada rumo à praia. Estamos no início do outono e muita gente já está vindo aproveitar um pouquinho do calor que ainda restou do verão por aqui. Então, confiram só como é que a praia está. Todo mundo praticou o isolamento social, claro, mas não deixou a gente aproveitar esse restinho de dias quentes por aqui. E andando por aqui, olha o que eu encontro. Deixa nem minha linha de comprar essa, deixa eu passar aqui, porque isso é pra gente novinha. Magra, magra, magra. Não é democrática pra todos os corpos. É só pra manequim mesmo. não é democrática pra PFAS. Porque isso já está com muita dados,